Ei, Milton! Ei, Rosinha! E da gostosa Bahia, porém Pra saber seus segredos Serei bailar também Deve ser sabe, constar Um pouquinho só A Bahia, eu não vou roubar, tem dó Já disse o poeta Que terra mais linda não há Isso é velho Do tempo em que já se escrevia Bahia com um H Deixa ver Os meus olhos de amante Saudosa Bahia Com meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro Já reou a boquinha da calçada Sou um amigo que volta feliz Pros seus braços abertos Sou poeta e não quero ficar assim Longe da sua magia Deixa ver Teus sobrados, ladeiras, igrejas, teus santos e monte De tal qual o postão Dá licença De rezar pro senhor Salve a santa Bahia Imortal Bahia Bahia do sonho Eu fico vivendo Tentando Me dançar Ver que a mão É nada Eu não irelo Eu amo você Deixa eu ver Os meus anjos De saudão da Bahia Do meu coração Deixa eu ver Baixado, sapateiro, charro, barroquinha, calçada, dano Sou um amigo que vale feliz Dos seus braços abertos morrer Sou poeta e não quero ficar Longe da sua magia Deixa eu ver Deus sobrados, cadeiras, igrejas, teus santos e monte Dá um palco custal Dá licença De rezar pro Senhor Salve a Santa Bahia imortal Bahia dos sonhos Eu fico feliz Deu saber que a Bahia é vazio É música bonita Que lindo tocar com você Que maravilha Muito obrigada Beijo, te amo muito Beijo, te amo muito também Beijo, beijo